Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos Neste vídeo uma questãozinha muito interessante acerca de concordância nominal que caiu na E.A. em 2019 Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta Vamos lá, na letra A nós temos um caso clássico em provas, que é o anexo Já apareceu centenas de vezes em concursos, sem exagero E você não pode se esquecer que a expressão em anexo é invariável Se tivesse aparecido em anexo, estaria correto a letra A Seguem em anexo os documentos necessários à inscrição, show de bola Porque o em anexo é invariável O problema é que não apareceu o em, só apareceu o anexo Sendo assim ele vai concordar normalmente com o substantivo ao qual ele está ligado O que está seguindo aí anexo? Os documentos, não é isso? Então, o correto seria Os documentos seguem anexos Beleza? Seguem anexos os documentos Tranquilo? Beleza? Na letra C de casa nós temos outra situação aí clássica em concursos Que é a questão do proibido, né? Se é proibido, entrada, proibido a entrada, proibida a entrada, enfim Você certamente se lembra, já estudou isso Que se o artigo aparecer antes do entrada Então o proibido vai para o feminino A entrada é proibida É proibida a entrada Se não aparecer o artigo antes do entrada Aí o proibido fica no masculino mesmo Proibido Proibido Entrada Entrada é proibido Tranquilo? Como apareceu o artigo antes do entrada Então o correto seria A elas foi-lhes proibida a entrada Show de bola? Tranquilo? Outro caso muito comum em prova Envolve o bastante Se ele deve ficar no singular ou no plural O macete é muito simples Basta você trocar o bastante pelo muito Se o muito for para o plural ou para o feminino Então vai ser um pronome Vai ser variável, portanto E o bastante poderá ir para o plural Agora, se na troca pelo muito O muito não variar Não admitir feminino nem plural Então o muito vai ser um advérbio O bastante também E aí não será pluralizado Ok? No caso Trocando bastantes por muito Como é que vai ficar? Dias mais tarde Pareceram-nos Pareceram-nos Perdão Muito verdadeiras Ou muitos verdadeiras Ou muitas verdadeiras Aquelas informações Pareceram-nos Muito verdadeiras Ok? Beleza? É um advérbio Modificando o adjetivo Correto? Sendo assim O bastante Não vai para o plural Vai ficar no singular Pareceram-nos Bastante Verdadeiras Aquelas informações Sendo assim O gabarito é a letra B de bola O juiz Sujeito Considerou O réu E as suas filhas Dignos de pena O réu E as suas filhas É o chamado Objeto direto Ok? Então O dignos de pena É um carinha Que na prova A galera Tem dificuldade Em identificar É o chamado Predicativo Do objeto Característica Do objeto Que o sujeito Atribui Né? Ao objeto O juiz É quem está Considerando o réu E as suas filhas Dignos de pena Beleza? Então o sujeito Que está atribuindo Ao objeto Direto Uma característica Portanto Nós temos aí Um predicativo Do objeto Direto Tá? O réu E as suas filhas Dignos Ok? Concordância correta Gabarito Gabarito Letra B De bola Show Tranquilo Obrigado pela audiência Fiquei com Deus Leal Concursos Incomparável Fiquei com Deus Fiquei com Deus